Olá, bom dia em Manaus, são 10 horas da manhã. Eu sou o Vitor Gouveia e o boletim Tempo desta quinta-feira já está no ar. Muitas pessoas acham que delegado é só para prender bandido, mas aqui no Amazonas eles também ajudam jovens e adolescentes com problemas do dia a dia, como bullying ou uso de drogas. São ações do programa Delegado Legal, que já atendeu mais de 200 mil alunos aqui no Estado. O programa Delegado Legal realiza palestras em escolas de Manaus e do interior. A ação educativa funciona como prevenção para diversos problemas, como o uso de álcool e drogas nas escolas. Qualquer unidade de ensino do Estado pode solicitar o apoio do programa, que é mantido pela Associação dos Delegados, a ADPOL. Essa escola, na Zona Oeste, foi a primeira atendida este ano. A gente verifica que alguns alunos nossos acabam se envolvendo com o uso de cigarro, de álcool, de drogas e acabam, talvez, até sendo chamados aviões dentro da escola, acabam fazendo esse comércio. E, em cima dessa necessidade, a gente fez o contato, junto com o programa Delegado Legal, novamente, para reforçar essa questão da educação. As palestras são feitas por delegados. Eles mostram vídeos e distribuem cartilhas aos alunos. Ao final, abrem para perguntas. Essa metodologia permite que assuntos sérios sejam abordados de uma maneira mais fácil. O programa existe há 10 anos. Nesse período, mais de 200 mil alunos já assistiram a palestra do Delegado Legal, que não atende apenas escolas na capital. Durante todo esse tempo, já esteve em 35 municípios do Estado. Eles precisam de exemplos. Os professores já estão aqui. Nós, da polícia, estamos sempre presentes na vida deles, de uma forma ou de outra. Mas seria interessante que outras professores também dessem um exemplo. Eles precisam de mentores, de pessoas que venham dividir o conhecimento com eles e mostrar que há futuro longe das drogas. Em Parintins, servidores públicos estão denunciando que estão sendo pressionados a votar em um determinado candidato a governo que vai disputar o segundo turno das eleições. O repórter Tadeu de Souza traz os detalhes direto de Parintins. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. Vitor, é grande o número de denúncias relacionadas à pressão sobre os servidores públicos estaduais aqui no município de Parintins. A Justiça Eleitoral está orientando qual é o procedimento que esses servidores que estão se sentindo pressionados, que estão denunciando, inclusive muitos aqui para a redação da TV em tempo, o SBT, qual é a posição deles? O que eles devem fazer para, em casos dessa situação de pressão, para votar no determinado candidato aqui em Parintins? Qualquer denúncia, abuso de poder, que nós chamamos, que se caracteriza crime eleitoral, nós temos aí um canal direto com o tribunal, que é um aplicativo que se chama Pardal. Esse aplicativo pode ser baixado em qualquer celular e aí a pessoa pode denunciar o tribunal regional eleitoral direto. Nós também temos aqui a abertura aqui no cartório eleitoral por meio do Ministério Público e qualquer tipo de pressão nesse sentido de obrigar as pessoas, os servidores públicos a escolher tal candidato, elas devem ser comunicadas aqui mesmo no cartório eleitoral. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigado, Tadeu. E isso não serve apenas para o interior. Você da capital, se se sente aí ameaçado ao ter o seu voto, denuncie. Foi lançado ontem aqui em Manaus o projeto Manual de Boas Práticas em Contas Públicas, uma estratégia aí para conscientizar os servidores públicos a economizar nas despesas de água e energia. Boas Práticas em Contas Públicas é o nome do manual que chama a atenção do servidor público municipal para a importância de economizar água e energia e diminuir despesas. Nós temos que trabalhar ajustados fiscalmente, ou seja, controle das despesas, controle dos gastos correntes, para nós fazermos sobrar recursos para o investimento. No fundo, no fundo, essa é a chave para uma gestão equilibrada. A Secretaria Municipal de Administração é quem cuida das contas públicas do município e ainda determina o quanto cada secretaria pode gastar. Dentro do que preza o controle de contas, o manual torna esse controle abrangente e vai se possibilitar que o servidor da ponta possa visualizar efetivamente como praticar essa economia no seu dia a dia. O manual está disponível no portal da CEMAD. Alguns servidores públicos municipais estiveram presentes no lançamento do e-book no auditório da ESP. Mais de um milhão de pessoas aguardam na fila. A espera é de uma cirurgia de catarata no país. E aqui em Manaus não é diferente. A espera também é longa. A fila de espera na Rede Pública de Saúde no Brasil para uma cirurgia de catarata é de quase um ano. Segundo o Conselho Federal de Medicina, mais de 110 mil pessoas aguardam pelo tratamento, que é a única forma de curar a doença. Essa é a visão de quem tem catarata. Mas basta uma cirurgia para que a pessoa possa voltar a enxergar o mundo de uma maneira como há muito tempo não conseguia. Você tira o cristalino, que é a lente intraocular, é a lente natural nossa. A medida que a gente vai envelhecendo, ela vai se tornando turva, opaca. E a cirurgia é para retirar esse cristalino e implantar uma lente artificial. A doença, que geralmente atinge pessoas acima dos 60 anos, chegou mais cedo em Dona Mirtes. Foi aos 58 anos que ela percebeu que estava com catarata. Ela tratou e hoje, três anos depois, tem uma vista de dar inveja. Hoje eu não uso mais óculos nem para perto e nem para longe. Foi um sucesso para a minha cirurgia. Eu vejo até o que eu não devo. A fila para a cirurgia no Estado é grande. Os dados oficiais não foram revelados pela Secretaria de Saúde. Mas só nessa clínica particular, que é a maior do Amazonas e atende convênios com o SUS, são mais de 11 mil cirurgias por mês. O mercado de franquias se expande em todo o Brasil. Destaque para a região norte, que apresentou um crescimento de 8% segundo a Associação Brasileira de Franquias. No Amazonas, o número de empreendimentos também aumentou nos últimos anos. Valdir estava em busca da economia e tinha vontade de empreender. Conseguiu aliar as duas coisas no ramo alimentício. Abriu um negócio já conhecido no mercado. Procurei nos sites de franquias, imaginando que por ter o nome forte, a gente já consegue atender um público já diferenciado, que já conhece a marca. Então procurei sobre as empresas de açaí e me identifiquei com a empresa do açaí no ponto. Ele optou pelas chamadas franquias. Elas estão em alta na região norte. Cresceram 8% segundo a Associação Brasileira de Franchising. A pesquisa é entre 2016 e 2017 e mostra que o número de redes presentes na região norte aumentou em 10%. Já as unidades em 7%. Um cenário favorável para quem quer abrir uma franquia. O empreendedor que quer investir em modelos de negócios que já deram certo, que já estão no mercado por meio de franquia, ele tem que analisar o seguinte. Primeiro é se o perfil dele está de acordo com o perfil daquela franquia, porque afinal de contas ele vai ficar por um período de tempo amarrado num contrato com essa unidade. Segundo é verificar se ele tem o capital suficiente para fazer todos os investimentos que são necessários. A procura também aumentou. Tem mais empresários interessados em expandir as marcas que já adquiriram. Esse conta que começou com algumas unidades. O negócio deu tão certo que hoje só trabalha como franqueador. Nossa intenção nunca foi montar rede. Nossa intenção era criar algumas unidades, como uma fonte de renda paralela, nada como fonte de renda principal. Mas o negócio se enviou para esse lado e a gente achou interessante e acabou que investiu na rede e hoje ela é o que é. Mas não é tão fácil assim. O segmento exige muito trabalho administrativo. Em tempos de crise, a iniciativa de empreender é uma aposta que tem dado certo para quem tinha um sonho de ter o próprio negócio. E às 10h40 tem o programa da comunidade, o Agora, com ela, Márcia Lasmar, que já está no estúdio do programa. Bom dia, Márcia. Parece que a noite passada foi bem violenta aqui na cidade de Manaus, né? Pois é, Vitor. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o Boletim em Tempo. Uma noite violentíssima. A gente sempre noticia no programa da comunidade várias ocorrências, mas dessa vez, muitas dessas ocorrências chamaram a atenção de toda a população. Foram pelo menos sete registros de execuções. Dentre esses registros, um tiroteio na matinha que acabou com dois mortos. Três foram baleados, já receberam alta e tem um ainda que está internado em estado grave no João Lúcio. Uma verdadeira bagunça, uma verdadeira fatalidade. É o que a gente está trazendo, é a situação dessa violência toda que está tomando conta da nossa cidade. Cada vez mais a gente vê as facções criminosas, as organizações criminosas avançando e a população recuando. Na zona oeste da capital não foi diferente. Foi registrado lá um triplo homicídio. No meio desse triplo homicídio, o filho de uma mulher acabou sendo assassinado. Não tinha passagem pela polícia, não tinha nenhum antecedente criminal. E ele pode ter sido morto por engano, por organizações criminosas. A mãe dele também foi baleada na coxa, está recebendo atendimento médico. E nos dois casos, tanto lá no Nova Esperança, na zona oeste, quanto na Matinha, a suspeita é de briga de ponto de tráfico, briga de facção criminosa. Infelizmente, é o que está acontecendo na nossa cidade. Teve uma outra execução também lá na zona leste da cidade, no Zumbi. Um homem foi jogado de um carro e foi assassinado no meio da rua. No meio da rua, sem medo nenhum, sem nenhum tipo de receio. Os criminosos estão extremamente ousados, não estão preocupados de serem presos, não estão preocupados com nada. Eles estão executando pessoas no meio da rua, com a população passando, sem medo nenhum. É destaque de polícia que a gente vai trazer no nosso programa da comunidade. A gente começa 10h40, Vitor Gouveia, vai até meio dia por causa do horário eleitoral gratuito. E a gente se vê daqui a pouquinho, Vitor. Os reféns, esses bandidos, né, Márcia? Cada vez ficando mais perigosa. Infelizmente, Vitor, essa é uma realidade, você falou muito bem. A gente está vendo aí que a população está cada vez com mais medo e os bandidos com menos medo, quando deveria ser contrário, né? Nós deveríamos ter mais segurança, deveríamos poder andar sem nenhum tipo de receio e os bandidos é que deveriam estar com medo, mas não. Eles estão avançando e a gente recuando, infelizmente. Isso, infelizmente. Obrigado, Márcia. Obrigada, Vitor. O Boletim Tempo de hoje termina aqui. Não esqueça de nos acompanhar aí pelas nossas redes sociais, na página da Em Tempo no Facebook e no YouTube. Você também pode enviar sugestões de pauta através do nosso WhatsApp. O número é 99207-0090. Vou repetir para você, hein, 99207-0090. Um ótimo dia para você e nós temos um encontro marcado amanhã no mesmo horário. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho